Quatro mulheres, irmãs, que tiveram a vida transformada do dia para a noite com a morte da mãe. No dia que eu descobri que ela estava morta, eu senti o sentimento de medo, fui extremamente abandonada e jogada. Me senti com também o sentimento que eu tive que virar adulta de um dia para o outro, porque minha mãe fazia praticamente tudo para mim. Eu era uma adolescente, eu era uma neném, e do nada eu fui jogada assim na sociedade. Eu não tive nem a oportunidade de viver o luto, porque eu tive que crescer tão rápido que eu não tive nem aquela oportunidade, eu tive que ter as tarefas que a minha mãe tinha, tive tudo o que eu tive que fazer, e isso é muito doloroso, muito doloroso mesmo. Nesta casa, no bairro Nova Esperança, Bernadette foi encontrada morta pelas filhas em 16 de outubro de 2019. Desde o começo, o principal suspeito foi o ex-namorado. Bernadette morou nesta casa desde 2003. Aqui viveu com as duas filhas mais novas por 16 anos, até ter a vida ceifada. O relacionamento com o José Natalício durou apenas quatro meses. Neste pouco tempo, já dava indícios de ser um relacionamento abusivo. As filhas lembram, inclusive, que o condenado chegou a assustar a vítima. No dia 1º de agosto, ele abre o portão que está aqui atrás de mim e entra simplesmente no terreno. Ela sai à noite para recolher a roupa e ela foi surpreendida por ele aqui dentro. E lá ela já me descrevia que ela tinha vivido uma noite de terror. Em 13 de setembro deste ano, José Natalício Rufino foi condenado a 18 anos e seis meses pelo júri popular. Até então, o condenado tinha ficado preso preventivamente por três anos e cinco meses. Após o resultado do júri, ele voltou para a prisão, agora para cumprir a pena efetivamente. A gente sentiu que então a gente podia seguir com a vida, que agora tinha acabado esse capítulo. É como se naquele dia a gente ainda comentou como se agora a gente pudesse ter sepultado de verdade a mãe. A gente poderia então estar vivendo o luto, porque desde então o luto misturado à luta não tinha sido ainda vivido. Mas o que era para ser um capítulo finalizado na vida da família em um recomeço, virou um novo tormento com a soltura do condenado. José Natalício teve a suspensão da execução pelo Superior Tribunal de Justiça. A dor da família voltou. Hoje em dia eu tenho ansiedade, tive depressão no início sim. Hoje eu tomo medicamento para dormir. Eu tomo medicamento para dormir. Eu, 23 anos, tomo medicamento para dormir. Porque eu não consigo dormir direito, porque eu sempre penso na minha mãe. Eu penso que ele vai fazer algo ainda, não só com nós da família, mas com outras mulheres que ele pode vir fazer alguma coisa. Isso é extremamente triste. Órfãs, as irmãs estão indignadas com a decisão da Justiça, que levou em consideração que a condenação ainda cabe recurso. Eu sinto assim que foi mandada uma mensagem para a sociedade de impunidade. E que os crimes podem ser cometidos, que tu vai cumprir algum tempo ali, mas mesmo que tu venha a passar por um júri popular, por que tu temer um júri popular? Se tu pode andar livre depois disso, né? É isso que eu sinto, a falta de ordenamento na sociedade com isso. E esse sentimento agora que eu sinto é de extremamente impotência, é de injustiça, que não deveria ser assim. Eu acho que o Estado, ele deveria sim ter leis que separem a gente dos criminosos. Porque pessoas de bens, se ele fosse uma pessoa realmente de bem, ele teria se declarado. Ele teria falado algo. E até no momento ele não falou nada, 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 nada. Caso registrado em Blumenau e tudo bem, cabe recurso, tudo bem, cabe recurso. Só que as mulheres dizem que se sentem ameaçadas, as filhas dessa mulher se sentem ameaçadas. Então que ele recorra, mas recorra atrás das grades, que cumpra essa pena até terminar esse recurso. Agora, nas ruas, foi condenado e três meses depois já está de novo as ruas e as mulheres se sentindo ameaçadas. Não dá para entender, não dá para entender essa decisão.